Há mais um Ertis Nox Infantia Eldarius É terminado Nós temos a cidade, arregrega o seu coro Enda essa sangria O coro é meu por causa, Haunted to me by my royal blood As Adam stands My subjects You no longer have subjects Today They become citizens of Noxus Rejoice at the end of kings Noxus offers freedom And fortune Bro, isto é o maior Thanos, man Parece o maior cena do Thanos Rejoice Noxus offers freedom They become citizens of Noxus Rejoice at the end of kings Rejoice at the end of kings Freedom and fortune For any strong enough to take it Wow Tumba Ganda gacha que vai roubar a crown Returned to me by a slave Unworthy even to touch it Or stand in my presence Don't you see, Noxus? The gods returned the crown to me And this bloodshed? Oh shit, no! The kingdom is mine Or it is a graveyard Show them girl Die for your king Go! Go! Oh... No! Excellent, fellas! Tomba! Ganda machadão É a cata Não, não é a cata É uma Noxian Hero Ganda Mas não é a cata É outra Noxian Hero É fixe meu E quem é este gajo? Será que estes vão ser dois champions Que vão entrar No League of Legends Como é que é o IG? Mas não é a cata, by the way É outra cena Fiora Fiora é Damacia, acho eu Born to the noble Laurent family in Damacia Fiora claimed the household for a feather The Lawrence to the rightful place Someone the great and good of the kingdom Ela é Damacia Não é Noxius Portanto estes gajos Fiona, eu disse Fiora Boas, viste o especial de stand-up do Guilherme Duarte Não, não vi nem o Roda ainda É o The Mountain E aparece por acaso Quem será a gaja? Eu nem sei o que é que há mais Eu nem vi este ainda Puta, eles se lançaram boas que eu ainda nem vi Este do Braum ainda não vi Ah, são personagens de cartas de Runeterra No Freljorn, nós todos vêm da mesma família E como todas as famílias Nós lutamos Continuando 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 Olha Ei, vem Ash Ah, não é São só arrows e niggas Stand behind Braum Ai O bebê Vai buscá-lo O Braum Ai Caraças Uma Agora Se isto não tiver uma cena do Braum A dizer stand behind Braum Não faz sentido Esta é a mãe da asa Isto é o Kingdom do Pentheon Não É que eles são todos bem parecidos com o Pentheon Ah, é um gajo É um chavalo Uma Uma Ai Ai A Braum é esquiar Então, mas aquela é a gaja, não é? Ai Ai O Braum apanhou Agora Miúdo Stand behind Braum Man Isto é bem da louco Afinal o Braum me salvou E No Freljord O Braum Nos separa Mas Nós Somos Survemos As 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 Poder As 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 Eu não tinha visto ou não? Não, se calhar não. Mano, isto tá bué das cenas destas, eu não vi nenhum ainda. Não, eu gosto, é como a WoW, eu gosto de ver os cineméticos mas jogar tá quieto. Stop, você vai nos levar em problemas. Olha, eu sou Gary Crownguard. Morro de Demacia, é porco para este monstro. Olhem lá o Garen aqui bem no vinho. Eu sou Gary, o que é 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 o que é? Não sei se já ouviste algo deste moço. Morro de Demacia, é porco para este monstro. O Garen aqui parece que está mais magrinho, meu. Você está correndo do caminho errado. Hum... Escute, bicho. Você não tem chance contra a Fiora Larrat. Demacia! Como ela faz esses movimentos? Tão perto da Fiora. Você acha que funciona? Precisa assistir o seu guarda, mas... Você acha que estão prontos para se juntar o Vanguard? Bem, eles certamente sabem as coisas brancas. Mas procurando a glória só vai tão longe. A glória será lá para todas as falhas? A glória levanta você através de todos os seus desafios? Um verdadeiro Demaciano procura excelência. Então, quando você enfrenta a morte terrível, Você não vai falter. Você está bem. Você quer que eu peguei a Fiora Larrat? Você continua. Wow! Cá está o Drake. Bueda louco, meu. Bueda louco. Está bueda fixe isto, meu. Está bueda fixe. Quantos mais é que apareceram nos últimos dias? Acho que não há mais, mas não. Não, não há mais. Foram só estes. Só mesmo assim que foram bués, meu. Bueda fixe, meu. Bueda fixe. Bueda fixe. Tchau. Tchau, tchau.